Olá, muito boa tarde pra você aí de casa. Começou o Ligado no Esporte. Nós estamos ao vivo, tá bom? Regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto, presidente e presidente, todo mundo com a gente a partir de agora. Então vamos aos principais assuntos do programa de hoje. Pode rodar. Copa do Brasil. O São Paulo se classificou para a terceira fase depois de vencer o CRB. E o Palmeiras vai depender do jogo da volta depois de perder de virada para o Sampaio Corrêa. Hoje é a vez do Santos encarar o Princesa dos Solimões na Arena da Amazônia. Copa do Mundo. O Ligado no Esporte foi até as ruas para saber a opinião do povo sobre a escalação do Felipão. Vai Brasil! Kickboxing. Vocês vão conhecer ainda o atleta da região, que se destaca entre os melhores do país nesta modalidade. Ele ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Tem de tudo um pouco no Ligado no Esporte de hoje? Partiu ver televisão. Partiu ver televisão. Não posso esquecer também que hoje é aniversário do Flávio Zane, que acabou de sair da tela, não é verdade? Está completando hoje 48 anos de idade. Acho que é um pouco mais novo, né? Uns dois anos a menos. Mas parabéns, Flávio Zane. Muitas felicidades para você. Continue iluminando as manhãs aqui do SBT interior, tá ok? Ó, Copa do Brasil agora. O Palmeiras abriu o placar no Castelão, em São Luís, mas o Sampaio Correia virou o jogo, tá? Com dois gols no finalzinho da partida. Essa derrota aí fez a pressão sobre o técnico Gilson Kleina aumentar. Ainda mais. Na tela. Só aos 21 minutos do segundo tempo vem o gol do Palmeiras. Depois do lindo passe de Mendieta, Henrique recebe dentro da área, toca no canto e abre o placar para o Verdão. No finalzinho da segunda etapa, o Sampaio Correia deixa tudo igual. 36 minutos no placar. A lindo Maracanã cruza lindamente para a área e Edmar cabeceia sozinho, sem chances para a Fábio. Três minutos depois, vira-vira dos maranhenses. Edgar recebe lançamento, ganha de Wendel na corrida e toca no canto. Gol que levanta a torcida do Sampaio no Castelão. Então, como eu falei, essa derrota aí deixou a situação do treinador Gilson Kleina ainda mais complicada lá no Palmeiras. Não só por esse resultado negativo, mas também pela péssima atuação da equipe dentro de campo. O jogo da volta vai ser na próxima quarta-feira, às 10 horas da noite, lá no Pacaembu. E olha, o Verdão passa para a terceira fase. Se vencer por 1x0 ou 2x1, leva o jogo aos pênaltis, tá bom? Antes, o Palmeiras encara o Goiás, lá no sábado, às 6h30 da tarde, no Pacaembu, pelo Brasileirão. Ainda pela Copa do Brasil, o São Paulo recebeu o CRB, despachou o time alagoano e se classificou para a terceira fase do torneio. Vamos ver os gols. Pois é, então, portanto, São Paulo passou de fase e na terceira fase da Copa do Brasil, o Tricolor enfrenta ou o Bragantino ou o Figueirense, tá bom? E no próximo domingo tem clássico, né? O São Paulo enfrenta o Corinthians, às 4h da tarde, na Arena Barueri. Vamos falar do Santos. O Santos ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, né? Só lembrando, tá à beira de uma crise. E nesta noite, pela Copa do Brasil, o Peixe encara o Princesa dos Solimões, lá na Arena Amazônia, pressionado. Não é verdade? O time da Vila quer eliminar, sim, o jogo da volta e garantir, então, classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Pra isso, né, o que precisa? Precisa vencer hoje por dois gols de diferença. Vamos ver. Nas três primeiras rodadas do Brasileirão, o time da Vila marcou apenas um gol. Por isso, o Santos tenta usar a Copa do Brasil para se reerguer. Mesmo assim, quer poupar titulares e vai a campo hoje com um time misto. Preocupado com o calendário apertado, o técnico Osvaldo de Oliveira resolveu dar um descanso para o lateral direito Cicinho, o zagueiro David Brás, o volante Arouca, o meia Cícero e o atacante Tiago Ribeiro. Além disso, os zagueiros Edu Dracena, Gustavo Henrique, o lateral esquerdo Mena e o atacante Rildo estão lesionados. Atenção, muita atenção, Santistas, o Santos enfrenta o Princesa dos Solimões às 9h50 da noite lá na Arena da Amazônia em Malnaus. E o Ligado no Esporte amanhã tem todos os lances para você que não puder acompanhar essa partida, tá bom? Agora tem intervalo rápido, mas daqui a pouquinho eu estou de volta. Vou mostrar que o Ligado no Esporte foi às ruas para mostrar o que o povo está achando desses 23 jogadores convocados para a seleção brasileira. Você não pode perder.